Fala pessoal, beleza? A Bruna quer me matar, a Bruna não tá nem aqui não, não quer me matar, porque eu enrolei o dia inteiro com o orçamento hoje. Clientes, perdão, me desculpem, aqui no Bueno já disse, eu tô com um sério problema, o cabelinho tá bizarro, né? Eu tô com um sério problema pra encontrar técnicos, na verdade aqui em Goiânia eu tô com um problema pra encontrar técnicos capacitados, que sabem o que fazem, né? Então eu tô cobrindo essa parte de orçamento, só porque eu tenho um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo, tanto que eu nem consigo consertar tanta coisa, já expliquei isso um milhão de vezes. Agora, no final do dia, esses orçamentos eram pra ter sido entregues ainda de manhã, eu consegui fazer metade e a outra metade eu tô finalizando agora. E hoje eu vou ficar até mais tarde pra amanhã de manhã ficar tudo prontinho, bonitinho. Vocês vão ver esse vídeo agora, mais um vídeo de orçamento, do jeito que o pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando muito de vídeo de orçamento, né? Se bem que é muita informação, eu falei, eu falei que é muita informação, e acaba enrolando bastante porque eu tenho uma coisa pra falar de cada equipamento, não tem jeito. Bom, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like, porque ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Também, eu vou dizer, se você quer enviar equipamentos, acessa o site ou aqui na tela, na descrição desse vídeo, ou aqui na tela tem o site, no site você vai falar com o atendente virtual. Não escolhe mais unidade, você só fala com o atendente virtual e lá tem todas as respostas que você precisa saber pra enviar equipamentos, certo? E eu tenho que frisar isso, porque o que eu mais recebo é, quanto que é pra consertar isso? Ou então, vocês consertam o teclado mecânico? Está no site a resposta, está no atendente virtual, tá lá, o robô tá falando, irmão. Não! Aí o cara tem que perguntar, ele tem que deslocar um atendente pessoal pra dizer ou não. Ele tem que perguntar pra uma pessoa pra falar não. Ah, meu Deus, eu até babei. Pessoal, e outra coisa, tem aqui também embaixo a área de membros, tá? Considera ser assinante da área de membros, porque pra quem gosta de coisa técnica, está tendo muita coisa na área de membros. Eu acabei de fazer uma maratona de edição de vídeos ali, mais de 15 vídeos só pra liberar para a área de membros. Está coisa técnica de reparo, reparo desde o início até o final, dica, macete, tem muita coisinha lá que a gente está compartilhando, certo? A gente já está com mais de 100 vídeos só na parte técnica, na área de membros. E se você assina hoje, você tem acesso a tudo isso, tá? A toda essa parte dos vídeos que são pra isso aí. Tem duas categorias lá, uma é o curso de BIOS e a outra é essa parte de... Essas dicas, esses reparos, tá? As dicas, é o valor mais baixo, R$7,99, se não me engano. E o curso é R$99,99, alguma coisa assim. Se você comprar o curso, você também tem acesso a parte dessa parte técnicos aí. Então, comprando o curso, você tem acesso a tudo da área de membros, certo? E você pode cancelar quando quiser. Você pode assinar, cara, eu quero assinar só esse mês, mas que vem eu cancelo. Eu assisti tudo e eu cancelo. Ok, você vai fazer isso, mas só que você não vai poder acompanhar os próximos vídeos, certo? Mas lá está tudo bem descrito na parte de membros. Vamos começar por um Macbook que está muito bem cuidado. Aliás, deixa eu mostrar os outros aqui antes. Espera aí, ó. Se liga, galera. Seguinte. Ó, esse aqui, tá? Esse aqui foi um que o cliente disse... Ele parou de ligar. Passou por uma assistência. Essa assistência sequer abriu o equipamento. Olha só, eu também não vou abrir, não. É, filhão, não vou abrir, não. Só que a diferença da assistência, o que vocês falaram? O que é o principal problema, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com esse aqui. Vocês vão entender já, já, o porquê que eu tenho que tomar cuidado. O que é a principal diferença? Eu não vou abrir isso aqui, não, galera. Eu não vou, não. Ele não está ligando mesmo, não. Mas sabe o que eu não vou abrir? Porque não precisa. Primeira coisa que eu vou passar para o cliente, olha só. Um possível reparo em placa, certo? Eu já vi que não é jack. Não é nada simples. Mas também pode ser que não seja nada complexo. Esses modelos EliteBook, eles costumam dar muito, mas muito problema no SuperIO. Acredito, SuperIO, isso aqui, meu amigo, queima demais a conta. Dá muito problema. SuperIO queimado, nem liga. E também PCH, tá? Mas, principalmente SuperIO, certo? Não estou dizendo que é isso, né? É só uma estatística, tá? Pela experiência que a gente tem aqui nesse tipo de reparo. Daí, o que acontece? Por conta disso, eu não vou nem abrir ele. Só que a diferença minha para a assistência, para essa outra assistência que condenaram o chipset. Foi isso que disseram. O chipset não funciona nesse equipamento. O que eu vou fazer nisso aqui, galera? Eu vou passar para o cliente, né? A possível reparo da placa. E eu não vou condenar ele já. Mesmo que seja o chipset, né? Ou seja, PCH, ainda assim, a gente troca ele. Se for isso, se for viável, né? Se a gente encontrar esse PCH para trocar, tá? Mas, eu só vou abrir, de fato, e constatar exatamente o que é o defeito aqui, depois de aprovado. Antes, eu não vou fazer isso, porque não tem porquê, sabe? Não tem, não tem, sabe? Não tem porquê fazer isso aqui. Realmente, não está ligando. Esse é um fato. Não é bateria, é uma parte da placa mesmo que não está permitindo que ele ligue, certo? Mas, eu não vou condenar. Essa é a diferença da assistência. A outra assistência, ela disse que chipset, não consertamos. E o cara falou, ele achou ruim, sequer abriram. Aqui, a gente tem uma esperança, tá? De consertar. Só porque, só depois de aprovado, que eu vou dedicar o tempo necessário para esse equipamento. Ele realmente não está ligando, tá? Esse aqui, eu vou fazer o diagnóstico ainda. De acordo com o cliente, ele não dá tela, tá? Ele não dá tela, tá? Ó, esse outro aqui, eu até falei besteira, né? Por isso que eu nunca confio na caixa, né? No último orçamento, olha aí. No último orçamento, eu falei, né? Opa, tem informação aqui que não pode? Ixi, tem informação que não pode. Vou ter que cortar. Ô, beleza. Ó, no último vídeo, né? Eu falei para vocês que X99 e tal, eu nunca confio na caixa. Porque a caixa nunca quer dizer o que realmente tem dentro. E, é exatamente esse o caso. Essa placa aqui, ela não está ligando, tá? A gente está falando de um Celeron basicão, né? G 1020? 1020 tem? Não, esse mesmo. 1820. Ah, tá. Ó, não está ligando. Galera, chutem quanto custa essa plaquinha aqui. Só tem fora do país, tá? Aqui no Brasil, eu não encontrei. Chutem quanto custa essa plaquinha aqui. É uma plaquinha diferenciada, dá para ver, né? Você vê pelo espelho dela, ou seja, que gabinete que vai esse espelho aqui, me fala. Que gabinete que vai isso aqui? Isso aqui é uma placa diferenciada, é uma placa de servidor, tá? Ou de automação, CNC, alguma coisa específica. No AliExpress, essa placa aqui, não esse modelo exato, porque está vendo aqui que não tem os slots. Por quê? Porque é uma versão mais simples das variações que tem, tá? Ó, tem aqui também, para plugar outro cabo de energia, tá? Talvez esse aqui seja da fonte. O que mais? O que dá para ver claramente, ó, falta de componente aqui, certo? Mas o que dá para ver claramente é a falta desses PCI Express. Por quê? Porque essa aqui é uma versão mais pad boy, sabe? Já deu exemplo, né? Um carro que tem o motor 1.4 e o carro que tem o motor 1.1, sabe? O carro que tem ar-condicionado e o carro que não tem ar-condicionado. Você está entendendo? É a mesma coisa para a placa. Essa aqui é uma versão mais simples, tá? Aqui também, ó, para colocar mais coisas aqui. Ó, aqui também para colocar talvez uma VGA. Parece bastante VGA isso aqui. Ou esse aqui de VGA, né? Ficar em cima do DVI. Tá? Ó, mais um plug aqui. Talvez outro USB. Ou PS2. P2 ou PS2? Eu sempre confundo. P2 é o de áudio, né? O PS2 mesmo. Certo? Então, essa aqui é uma plaquinha. É uma versão pad boy. Só que lá fora, filhão. Lá fora, filhão. Essa placa aqui, com ela completinha, 11 mil reais. Dá para acreditar? Mais caro que isso aqui não. Não é mais caro que isso aqui não. Ou é? Talvez seja. Mas veja a diferença que é. É uma plaquinha que parece besta, né? Simplesinha. Mas é caríssima, tá? Caríssima. Certo? Bom, vou colocar aqui invertido para não ter que editar de novo. Certo? Beleza, né? Isso aqui não está ligando. Já passei para o cliente também o orçamento. Se a gente encontrar a peça, dá para reparar. O problema é encontrar a peça disso aqui, viu, gente? É muito difícil. É muito difícil mesmo. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora é esse MacBook, ó. Olha o cuidado. Gente, eu amo cliente assim. Sério? Não é zoeira, não, tá? Eu amo cliente assim. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um recadinho. Por favor, peço muito cuidado para evitar as arranhões no exterior do equipamento, tá? O cara mandou isso aqui. Ele mandou de fora. Mandou de outro estado esse equipamento aqui. Eu amo clientes assim. Desde que seja um equipamento que seja realmente bem cuidado, que é exatamente esse o caso, tá? Esse aqui é um equipamento muito bem cuidado. MacBook tem, tradicionalmente, uma propensão a arranhar só de você olhar. Se olhou torto, já arranhou. É assim que funciona o MacBook. O MacBook é bizarro. Arranhou, ele já amassou a carcaça. Estou errado? Comenta aí assistências, né? Vê se eu estou errado. Mas se olhou torto, o negócio está arranhado. Esse aqui, o cara tem um zelo por ele. Vem, ó, com a capinha aqui, ó, de proteção, tá? Eu gosto aqui. Mas o ruim é quando o cara é zeloso só por um momento que entrou aqui na empresa. Entrou na empresa, toma cuidado, gente. Para não arranhar ele, toma cuidado. Mas em casa está lá, pisando, né? Gato sobe em cima, é pelo, é cachorro, é um monte de coisa, né? Então, o cuidado é só aqui dentro. Lá ele pode arranhar, fazer o que ele quiser. E depois exigir que o equipamento seja 100%. Acontece, gente, assim, infelizmente. Então, assim, nesse caso aqui, o cara realmente cuida. Deixa eu mostrar o equipamento aqui, ficar mais fácil. Olha aí. Ele realmente cuida, tá? Está sujinha aqui, mas... Sujinha, assim, de poeira só, mas não via arranhado, não via amassado, tá? Isso aqui é coisa rara mesmo, aqui na tampa também. Ele estava com essa aqui, ó, no teclado. Tirei agora, enquanto estava falando, certo? Ó. Bonitinho, né? Dá uma marquinha aqui. Não foi aqui, pelo amor de Deus, não foi aqui. Mas aqui eu acho que um polimento... Não, é só esfregar que ele sai. Parece que ele está saindo. Mas muito bem, cuidado. Bom, defeito que o cliente alega. Lentidão extrema. Vamos ligar ele aqui. Lentidão extrema. Cooler a 100%, se não me engano. E... O que mais? Putz, agora me perdi. Tem mais coisa, mas tudo relacionado à lentidão do sistema. Galera, esse aqui é um Pro, modelo novo, tá? Que tem um touch bar. Esse modelinho aqui, ele... Assim... Porque... MacBook, eu já expliquei isso, né? MacBook, ele tem uma série de pegadinhas. A bateria ruim causa lentidão. O sistema também... Ele tá carregando ainda, tá? Eu tô falando que ele tá carregando. Mas ele vai entrar no sistema que eu avesso pra vocês. Já não é normal. Então, bateria ruim causa lentidão. O que mais? O sensor do cooler com problema causa lentidão. Um bando de coisinhas... Ah, que você vai falar assim... Pai, como isso tá causando problema? MacBook tem isso como característica. Só que a gente tá falando de um MacBook de... Vamos colocar três anos aí. Se for o mais velho. Eu nem sei se é isso. Tem que ver a data aqui. Tá carregando ainda. Três anos. Agora eu vou entrar. Nós estamos falando de um MacBook aí de três anos, né? No máximo. É muito cedo pra bateria da problema. É muito cedo pra qualquer tipo de problema. Isso aqui, seja BGA, tá? É muito cedo pra isso. Ele tem alguns efeitos séries. Tem. Todo MacBook tem defeitos séries, tá? Isso é normal. Todo MacBook, ele sai de fábrica lá. É só esperar quais que vão ser os erros dele. É só você esperar. Vai ter. Ah, acredito. Vai ter. Então, tem alguns erros de séries? Sim. Ó, o fã já acelerou. O fã já tá 100%. Mas, nesse caso aqui, o que eu posso imaginar? Tá, ó. Tá aqui o nome. Mas não tem problema. Tô falando na aula, gente. Não tem nada disso. Tá, então. O que eu posso imaginar desse equipamento aqui? Sistema. Tá? É uma das coisas que eu posso imaginar. Alguma coisa relacionada ao sistema. Entretanto, esses MacBook Pro aqui. Eu já falei isso em vídeo, né? Eu vou deixar no card aqui. O MacBook lá que a gente cobrou 5 mil reais pra fazer. A gente desmontou. Vocês vão ver. Esse aqui eu não sei se vocês vão ver desmontado. Porque vai depender da aprovação do cliente. O que eu vou diagnosticar aqui, né? Mas, tudo integrado. É tudo soldado. O HD é soldado. O chip do HD é soldado. Ou seja, nada se troca. Que seja lógico, tá? PWM, componentes eletrônicos. Sim, dá pra soldar. Dá pra trocar quando encontra. Mas, se tratando de armazenamento. Armazenamento, principalmente armazenamento que não volátil, né? Que não de memória. Que o chip de memória dá pra trocar. Se encontrar. Mas, HD, né? Onde estão armazenados os arquivos. Não tem como trocar. Então, a gente tem um seríssimo problema em relação a isso. Tá? E não tem como a gente... Por que eu tô dizendo isso? Porque não tem como testar. Eu não consigo testar. Ou colocar um outro HD aqui e testar. Tem como colocar externo. Mas, ainda assim, não pode não ficar 100%. Ainda tem lentidão. Ainda tá com esses probleminhas aqui. Tá? Enfim, né? Vejam a complexidade com isso aqui. Vou passar um orçamento. Vou fazer o orçamento aqui. Tô ligando ele. Mais detalhes. Tá? Pra fazer bem detalhado esse orçamento. E vou passar pra vocês assim que eu tiver uma posição dele. Deixa eu encerrar a câmera aqui e fazer esse orçamento. Não sei se vocês viram a hora aí. Mas, quase sei. Já pedi ajuda para os universitários ali, né? Mariana e Ito. Especialista nisso. Não é que eu falei o sintoma, né? Porque, assim, é igual eu acabei de falar, gente. Primeiro, eu não sou o expert nisso. E eu sei consertar? Sei. Mas eles estão lá todo dia, filhão. Eu não consertei porcaria nenhuma hoje. Eles já consertaram e colocaram no grupo aqui. Que a gente manda os vídeos pro grupo. Para os responsáveis encaminhar. Os responsáveis da empresa. Encaminhar para os clientes. Eles dois ali somaram e repararam uns 10 os dois, tá? Então, eu perguntei, né? Aí eu falei assim, ó. Tem defeito crônico, né? Eu comecei a falar as características de ligar, da imagem, né? Carrega o sistema. Fica lento. Aí ele dispara o cooler e fica lento. Aí o Ítalo já... Eu não quero mexer. É a Mariana. Sim, tipo, esse é defeito crônico. Normalmente, oxidação. E o que eu falo de Macbook? De... Macbook é traiágua, meu amigo. Nunca vi. Nunca vi, bicho. É Macbook. Então caiu alguma gota d'água. Não sei. Vem de fábrica já. A gota lá, ela vai cristalizando. Sabe? Aquelas cavernas bem úmidas. Você vai formando estalactite ali e caiu uma água. Não tem lógica. Não tem lógica. Eles vão fazer lá o orçamento, tá? Pra ficar mais fácil. A gente não vai nem abrir o equipamento, viu, gente? Porque tem uns esqueminhas ali de consumo, de kérnio, tá? Eles estão checando. Uau, o Victor já tá ali na mesa dele, tá? Mas tá bem ali do lado da máquina. Eles estão checando o equipamento. E eu já volto com a posição sobre ele. Tá? E a gente vai nem abrir, gente. Nem abrir, pelo amor de Deus. Porque depois abre ali, né? É o problema. Isso aí, possivelmente, já para em placa. Se a gente tiver errado nisso, depois de autorizado, aí a gente abriu, viu? Ou não, não tem nada de errado. Não tem oxidação, não tem nada de errado. Vamos ver o que que é. Aí a gente vai passar um novo orçamento. Pode ser pra mais, pode ser pra menos. Mas, normalmente, ali, a gente já passa o orçamento que a gente já tem um caminho de onde que é. Certo? Mas, enfim. Se por acaso aprovar, vocês querem vídeo dele? Comenta embaixo aí se vocês querem vídeo desse MacBook. Não sei se vai ser eu que vou fazer, tá? Porque eu tenho até medo de mexer o equipamento assim. Tá? Que tá muito bem cuidado. Eu prefiro eles fazerem isso aí. Porque eles são bem mais cuidadosos do que eu, diga-se de passagem. Não que eu vou arranhar, vou estragar o equipamento. Mas, assim, o principal, será que é... Eu chego aqui, eu chego aqui de manhã. Ou eu cheguei hoje cedo e comecei a fazer o orçamento e tal. Aí eu tenho que parar pra resolver uma coisa. Eu tenho que parar pra correr na outra loja. Eu tenho que parar pra resolver qualquer coisa na rua. E eu deixo o equipamento aqui. E isso me dá uma certa preocupação. De deixar o equipamento aqui. Não que alguém vai entrar e mexer. Mas, deixar o equipamento longe do meu olhar, sabe? Isso me preocupa. Deveria, isso me preocupa. Tô sendo sincero, gente. Ah, não sei o que não. Tô sendo sincero, tá? Não que vai acontecer alguma coisa. Mas, né, eu prefiro que, ó... Amigo, porque se eu acuso alguma coisa... Amigo, tá o tempo todo aqui na bancada. Tá o tempo todo aqui, ó. Certinho. E eu tava de olho nele. Filmei. Tá aqui filmado e tal. Mas se eu saio, aí já é um problema. Certo? Bom, enquanto eles não tem uma posição lá... O Lenovo que não dá tela. Aí a gente já vê, né? Olha só. Ligou aqui agora? Olha isso aqui, gente. Vou até desligar ele aqui, ó. O que tem de errado aí? Quem sabe me dizer? Não parece o original, não, né? Não parece, não. Não parece o original, não. Olha lá. Não dá tela. Olha não dá tela já, ó. Dá tela, né, irmão? Mas olha o regasco da tela, né? Isso aqui não é flat, não, gente. Isso aqui é tela mesmo, tá? A linha XY dela dá problema, né? O circuito que ele fica aqui embaixo, na realidade... Ele, simplesmente, o circuito superaquece, né? A membrana é bem fininha, a membrana. Ele aquece tanto e acaba dando essas linhas aqui, tá? Ou o próprio defeito do circuito mesmo. Não necessariamente nessa membrana que fica, tá? Então, ó. Ele não tá nem entrando no sistema. Mas aí, gente, a gente já vê o regasco que tá, né? Isso aqui é complicado, porque já foi adaptado aqui. Pode até ser o original, né? Até parece que é o original mesmo, mas... Como é que cortaram aqui, né? Pra que isso aqui, né? Faltando nessa partezinha aqui, ó. Como é que tá o flat? Já perdeu uma camada de proteção ali, certo? Como é que tá a tela? Aí, você imagina como é que tá o HD, sabe? Como é que tá tudo, né? Bom, o cliente disse que não dá tela. Primeira coisa, teste no HD, que eu vou ter que fazer nele, pra confirmar se o HD tem defeito ou não, tá? Ou se é só uma formatação. Passar o orçamento... Isso aqui vai ficar muito caro. Muito caro. Porque tela, gente, tela é um problema muito sério. Você pode pegar até positivo, tá? Positivo de R$800. Não acha hoje em dia mais, mas quando achava, você pegava positivo de R$800. E você pegava um Dell de R$3.000. A tela de 14 polegadas, 40 terminais atrás, 40 pinos atrás, pode não ser a mesma qualidade. Mas uma tela de um é a tela do outro. Ou seja, o preço de uma tela de um Dell de R$2.000 é o mesmo preço da tela de um positivo de R$800. Então, você vai ficar caro por quê? Se o cliente quiser trocar a tela, a tela é caríssima. A tela é caro, gente. É caro, é caro. Eu queria muito que fosse barato. É caro, é caro. A gente ganha muito pouco. A gente ganha, sei lá, R$70 em uma tela. Não vale nem a pena pra gente. A gente sugere isso aqui e prefere que nem troque, sabe? Nem troque, não dá garantia numa coisa aí que, sei lá, pode dar problema. Então, isso aqui vai ficar caro por causa da tela, tá? Eu vou ter que desmontar todo o equipamento também. Porque, olha, o estado tá bem sujo, tá? Então, essa sujeira também afeta todo o equipamento de uma forma geral. Aquecimento, desligamento por superaquecimento. Enfim, né? Vários problemas podem causar isso aí, certo? Bom, deixa eu desmontar ele aqui. Eu já passo pra vocês exatamente o que é isso aqui e junto com o MacBook que tá lá. O Ítalo já voltou ali com o seguinte veredito, tá? Problema na placa mesmo, certo? Olha que engraçado, né? O equipamento liga, funciona, mas a lentidão e o cooler causados por defeito na placa. Tem algum componente na placa que está causando problema. Então, a gente passou o reparo em placa pro cliente. Bom, aquilo ali, vamos ver. Se o cliente aprovar, eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá? Esse outro aqui, dessa empresa, né? A empresa aqui, Lumax, tá? Esse aqui eu passei. Olha o que eu passei pro cliente. Primeira coisa, o HD não apresentou problema. Lembrando, ferramenta de teste de HD é muito relativo. Tem ferramenta que apresenta erro, tem ferramenta que não apresenta erro, sabe? De teste de HD. A gente pega o HD com defeito, às vezes em uma ferramenta não dá defeito, em outra dá. A gente pega o HD que não tem defeito, em uma ferramenta apresenta defeito, em outra não apresenta. Sabe? Aqui não apresentou defeito, tá? Apesar que eu suspeito que esse HD não esteja bom. Não apresentou. Como ele não tá entrando no sistema, a primeira coisa que eu vou recomendar pro cliente é o quê? Amigão, vamos ter que formatar esse equipamento, tá? Vamos ter que zerar o sistema. Eu coloquei outra aqui, outra HD. Funcionou. Mas vamos ter que zerar o sistema. O primeiro passo vai ser esse. Vamos zerar o sistema. E, né, coloquei também uma limpeza interna, porque ele tá aquecendo mais do que o normal, tá? A gente entra num site do fabricante, da peça, não é do equipamento, porque o Lenovo não passa, ah, ele esquenta até qual temperatura. Não. Quem define isso é o processador. Então, quem define isso é o Intel. Aí eu peguei o modelo do processador, entrei no Google, sabe? Google, sabe o Google, sabe o Google, é uma ferramenta boa, sabe? Que você resolve muita coisa. Então, entrei no Google, pesquisei lá o modelo, tal, tal, tal. Aí vi a temperatura. Ele tá acima do normal. Não precisei nem fazer teste pra isso. Tá teste de desempenho, nada disso. Então, passei e recomendei também uma limpeza. E, por fim, recomendei a tela. Mas a tela é um critério diferente, porque, às vezes, a tela, o cliente mesmo, é óbvio que ele já viu esse problema. E pra ele, tudo bem. Pra ele, ok. Então, a tela a gente coloca como recomendação. A tela, você viu que tem problema. Se você quiser reparar, fica tanto. Se você quiser trocar, aliás, fica tanto, tá? E, por fim, essa GTX 760. É isso mesmo? É 760? Ah, esqueci já qual que é. É 760, ó. Tá? Defeito. Provável só o da BGA. Defeito, orçamento já tava só esquecendo. Beleza? Então, é isso. Vamos pro próximo vídeo. E, pô, muita informação, né? Muita coisa. Aquele lá do MacBook eu quero ver. Vamos ver se a gente vai provar, né? O orçamento ali é caro. É caro porque envolve peça, envolve muita mão de obra. E, pra quem acha que o valor de um reparo, de um positivo, tem que ser igual ao MacBook, você cria a sua própria empresa e cobra o valor que você achar mais proveniente, mais prudente. Pronto. Agora, não vem que a gente vai colocar preço dentro da minha empresa, né? Você acha ruim? Ah, né? Eu não concordo que o preço seja diferente pra positivo e MacBook, né? Ok. A sua empresa, aí você coloca o preço igual pros dois. Pronto. Resolvi o problema. Olha aí que maravilha. Olha como é. É fácil resolver as coisas, né? É fácil. Contar atrás da cadeirinha ali, atrás do tecladinho, atrás da cadeira. Não, sentar na cadeira atrás do teclado. É facinho demais. É isso aí. O próximo vídeo. Valeu. E aí